Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1662 de hoje, quarta-feira, 13 de julho de 2011, vamos às manchetes. Táxi pirata, não, isso é 160, táxi pirata, não, não, desculpa, serão tolhe bandeiras? Não, é o zon do garotinho, é cientista com o informe do dia. Finalmente saiu a revisão para os segurados, aposentados, 137 mil ganham aumento e o governo adianta 13º. Babá, acusada de agressão, diz que queria só educar. Estas e outras notícias de capa de um dia, você não sabia, junto com algumas notícias do site Ofo Chico. Coleção Enciclopédia e Disney do seu jornal o dia, hoje cartela bônus dupla. Todas em capa 2, com 32 páginas recheadas, conhece que siga os personagens da Disney e Disney Pixar. A cartela está nas páginas 47 e 52 do dia, juntando-se em seus pagãos, 7,50, você receberá um volume da coleção. E hoje eu sou o número 4 do 1 e 2 da coleção Enciclopédia Disney do dia. E o jornal André Mourinho começa. Antes de você me saber, vamos lá, o jornal André Mourinho já está lá, pra você. Compre o jornal o dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do jornal o dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o jornal o dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN1090, que o reace o seu DAE, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 Km. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Anão Corredor Anão Corredor Por que o anão atravessa a rua correndo? Não sabe? Para pegar impulso, para pular o meu fio. As notícias, por favor. This cut has a 12-second ban, perfect for delivering a PSA. 102.7 Kiss FM Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Não, ainda não terminou o jornal, não. Vamos lá. Finalmente saiu a revisão para os segurados. Aposentados, 117 mil ganham aumento e governo adianta 13º. Correção e abono virão contra-cheques de agosto, pago em setembro. Atrasados de 11 mil reais, em média, sairão primeiro para os doentes e mais idosos. O Congresso garante aumento real para 2012. Tudo sobre o pacotão do INSS. Detais nas páginas 4 e 5 de o dia. Na página 14, na sessão Rio de Janeiro, táxi pirata. Novo selo de vistoria terá oito itens de segurança. Na página 15, na sessão Rio de Janeiro, cinco pessoas são baleadas em assalto a ônibus no centro do Rio. Na página 39, na sessão ataque, Flamengo entra na disputa. Pela pelo crack argentino, Tegas. Na página 8, na coluna do informe do dia. Será Antônio Bandeiras? Não, é o zorro do garotinho. Fotos de festa, fantasia, se tornam febre na internet e motivam piadas. Na página 35, na sessão dia D, romance em O Astro Pega Fogo. Na página 10, Babá, acusada de agressão, diz que queria só educar. Contratada por R$ 2.500,00 para cuidar de uma menina de dois anos, Leila Vanelli Ferreira foi presa, acusada de tortura. Câmeras no apartamento flagraram agressões. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Bárbara Evans, fotografa para a revista Em Praia. A modelo fez as fotos na Praia da Reserva. Bárbara Evans fotografou para a capa da revista Stylus, na tarde de ontem, terça-feira, dia 12, na Praia da Reserva, zona oeste do Rio de Janeiro. A modelo fez casa e bocas na área da praia e ainda mostrou os bastidores do ensaio em seu Twitter. Recentemente, a filha de Monique Evans assumiu o namoro com o jogador Patrick Cruz durante o aniversário de Monique Evans. O casal se conheceu há dois meses através do Twitter. E agora, a última do jornal André Moinho. E a última do jornal André Moinho, jornal cheio de notícias até o fim. E aí, Hebe volta a se apresentar no SBT ao lado de Stylus Sanz. A dema da televisão brasileira protagonizou o ponto alto da edição passada. Após 25 anos de casamento com o SBT, Hebe Camargo deixou a emissora do Stylus Sanz para comandar seu programa na Rede TV em dezembro de 2010. Mas o relacionamento com a antiga emissora não ficou estranhecido. E a boa filha, a casa torna. De acordo com uma fonte de Ufuchico, está praticamente certa a volta da Loura ao SBT para dividir o palco com o Stylus Sanz durante a apresentação do Teleton deste ano, que ainda não tem data nem atrações definidas para a edição de 2011. A fonte informou ainda que a madrinha do projeto Hebe Camargo sempre deixou clara a vontade de continuar no projeto, que tem como objetivo ajudar as crianças portadoras de necessidades especiais da ACD e a Rede TV já liberou a dama da televisão brasileira para a atração. Procurada pela reportagem no site Ufuchico, a assessoria de imprensa da SBT diz que ainda não está trabalhando no Teleton e isso, e por isso, não sabe confirmar a informação. A assessoria de imprensa da Rede TV também foi procurada, mas não confirmou a liberação da apresentadora para o Teleton 2011. Vale lembrar que Hebe Camargo foi o ponto alto do Teleton 2010, que foi ao ar em novembro. A apresentadora protagonizou uma cena inesquecível. Assim que a campanha atingiu a marca de 24 milhões de reais em doações, ela se jogou no chão e se fingiu de morta. Sílvio Sanz aproveitou a deixa e brincou de balança a caixão com ela. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 1662 de hoje. Quarta-feira, 13 de julho de 2011, fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura genical cultiva, hein? Assim é, abapai. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.